Recopa do Brasil, o Flamengo fez 3x0 no Furacão, que virou uma brisa e ficou com a taça, roda! Flamengo e Atlético Paranaense se enfrentaram em Brasília. O time carioca abriu o placar no primeiro tempo, Gabigol cruzou e o Bruno Henrique fez 1x0 Mengão. O segundo saiu depois de uma bobeira da defesa do Furacão. O Gabigol estava atento, 2x0 Flamengo. E já no segundo tempo, o Bruno Henrique puxou o contra-ataque e a Rascaeta fez o último gol do jogo. Flamengo campeão da Recopa do Brasil 3, Atlético Paranaense 0. Não tem blá blá blá, não tem mimimi, eu só quero saber uma coisa. Hoje, alguém é capaz de parar esse time do Flamengo? Não. Num jogo sim, vai perder uma hora ou outra. Mas vai ganhar tudo de novo, Filipe? Vai ganhar tudo de novo. Não tem adversário? Vai ganhar, ganhou aí a Recopa, vai ganhar o Carioca, entra no Brasileiro, favoritíssimo, Copa do Brasil, só na Libertadores que talvez ele encontre ali algum adversário que seja capaz de parar. É favorito pra tudo, de novo. E Carioca é obrigação, Recopa é obrigação. É favoritíssimo pra ganhar tudo de novo. É, agora tem a Recopa Sul-Americana, né? Que é o campeão da Libertadores com o campeão da Sul-Americana, que foi independente del Valle. Já começa nessa quarta-feira e o Flamengo deve inclusive poupar o Gabigol. Ah, Flamengo, hein? Tá mandando bem.